Agora sim, de volta na programação da Tarde Geek, com um convidado muito especial falando comigo desde o México. Espero que ele não tenha vindo cobrar o aluguel dessa vez. Uma salva de palmas para o meu amigo Edgar Vivar. Olá Edgar, como vai? Tudo bem, né? Que legal. Ah, você... Sim, são todas para você. Podemos conduzir a entrevista em português? Já vi que você está falando muito bem o português, não é? É, mais ou menos. Eu entendo muito melhor o que falar. Eu não falo bem. Eu preciso estar no Brasil para falar melhor. Tá certo. Eu vou colocar na linha o meu companheiro de estúdio, Gabriel Pazotto. Diga, Gabriel. Olá Edgar, boa tarde. Olá Gabriel, boa tarde. Você sabe que o Gabriel ficou emocionado e pediu para que eu ajudasse ele a fazer a entrevista. Ele está chorando aqui, Edgar. Eu estou emocionado, na real. Estou feio, mas eu não tanto. Edgar, nós temos um motivo muito especial para fazer essa chamada. Assim, desde já eu gostaria de agradecer em nome da equipe aqui da Tarde Geek, da Rádio Geek, por você contestar essa chamada tão prontamente. E nós temos um assunto muito importante. Acho que depois de 30 anos, o seriado Chaves vai deixar de ser exibido no SBT. 40 anos, 40 anos, perdão. Vai deixar de ser exibido no SBT e vai mudar de emissora. Você está sabendo dessa mudança? Sim, sim, sim. Agora posso dizer que fui convidado para a apresentação formal do seriado para a Rede Globo. Eu acho que para uma plataforma digital. Falo assim, plataforma digital? Sim, sim, sim. Então, eu estou indo para Rio e a gente vai estar ali para a apresentação que todos fizeram uma dublagem nova. Ah, não acreditamos nisso. Sim, e também a Rádio Globo comprou muitos episódios que nunca foram exibidos no Brasil. Porque a SBT antigamente comprou, eu acho que 260. 260? 260 repetiram e repetiram. Agora, agora tem, todos os meus amigos do Brasil vão assistir muitos capítulos que vão ficar novos para você. Não, totalmente, porque uma nova cópia digital e também uma dublagem nova. Então, mas é muito interessante você, para mim, é uma oportunidade de voltar para o Brasil. E ter a oportunidade também de falar com meus amigos e tirar fotos. São 500 episódios que vão passar no... Mais ou menos. Isso, é, no canal Multishow e eles vão passar de forma cronológica. No SBT passava espalhado, né? Agora não, eles querem passar do início até o fim. Isso, o Gabriel, você sabe mais coisas que eu. Sim, é verdade. Eu fui convidado nos dias atrás e perguntaram para mim, você gostaria de vir para o nosso puesto? Claro que sim, eu falei. E agora estou com muitas coisas, mas a gente vai por três dias ao Brasil para, exclusivamente para isso. Fazer um lançamento, esse lançamento dessa temporada, não? Isso, isso, o lançamento e também... Eu acho que eu vou fazer algumas pílulas para a apresentação desses episódios que nunca foram exigidos. Sim, você falou sobre a dublagem nova, né? Como chamar, você lembra de cabeça o nome do seu dublador aqui no Brasil? Hoje é o Gustavo Berriel, mas antigamente... Mário Vilela. Gustavo Berriel, eu conheci Mário Vilela. Primeira vez que eu fui para o Brasil. No programa Falando Francamente da Sônia Abrão. É, exatamente. Isso, Gabriel? Isso, Gabriel? Não precisa, Edgar, você pode desligar e eu faço a entrevista com o Gabriel. Então, mas Edgar, o que você acha? Afinal de contas, são 40 anos que o Brasil conhece o Sr. Barriga e o Inhonho com a voz do Mário Vilela. Você não acha que isso pode ser um pouco traumático, em alguma maneira, apresentar o personagem novamente com uma voz distinta? Você não acha que isso pode ser estranho? Sim, 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 com certeza. Com certeza, vai ser muito estranho para os fãs, para os velhos fãs. Mas é impossível. Não, é impossível porque o Mário morreu, então não dá. Morreu, morreu. E eu fiz um trabalho maravilhoso. Quando eu conhecia ele, foi muito emocionante. Eu estava lá. Ah, você estava lá? Eu estava lá. No show da Sônia Abrão? No programa, sim, no show da Sônia Abrão, sim, estava lá. Sim, eu estava como... Eu estava muito emocionado, mas eu não falava português, não entendia nada. Então, sim, entendia mais ou menos, mas a gente do São Paulo fala muito rápido. Então, eu não conhecia algumas palavrinhas em português, mas quando conheci a Maria Vilela, apresentaram a Maria Vilela, ele me deu um grande abraço. Então, eu pude sentir o coração batendo muito forte. Então, para mim, foi muito emocionante. Que bonito. O cara era muito legal. Ele morreu um pouco depois. Aham. Eu acho que um ou dois anos depois. Sim, foi logo depois do encontro que vocês tiveram, que ele morreu. Agora, Edgar, você vive num limbo, num túnel do tempo. Ou seja, eu fiquei velho, você ficou velho, todos ficamos velhos, 40 anos mais velhos. Mas o seriado continua aí. E de uma maneira incrível, quem imaginou que o Chaves um dia ia sair do SBT e ia passar na Globo? Isso, não é verdade? Isso é mais raro do que o Cometa Harley. Isso. Ninguém imaginou isso. Ninguém. Nem o Silvio Santos. Nem o Silvio Santos. E isso foi, de alguma maneira, bem recebido por vocês, assim, pelos atores que ainda permanecem vivos? Sem dúvida. Sem dúvida. Antem, eu encontrei com o Roberto Gomes Jr., como filho do Roberto. Então, a gente está aqui no nosso lado, porque ele agora está produzindo um seriado para a Copa do Mundo. Então, a gente tem que fazer uma aparição especial nesse seriado. Então, finalmente, falamos do Brasil. O Brasil que é tão grande, com tantos fones, que agora vão apresentar todo esse negócio, todos os episódios que o SBT nunca comprou e que agora tem uma nova dublagem. Nossa, eu acho que o seu papai nunca imaginou. Então, depois de 50 anos, são 50 aqui no México, 40 no Brasil. Então, 50 anos. 50 anos. 50 anos, sim, porque agora, aqui no México, já está exibido todos os dias. Ainda? Ainda prossegue? Ainda, sempre, todos os dias. A hora do almoço, médio-dia, das chaves, todos os dias, todos os dias, segunda, quinta-feira. Olha só. Incrível, incrível, incrível. E todos os dias, quando vou ao banco, vou na rua, vou ao cinema, O público, a gente tem muito emotivo, muito... O público agradece. E isso é muito legal, porque é como acariciar o meu coração. Ah, que bonito. Diga, Gabriel. Edgar, deixa eu te perguntar. Olha só, a mudança do Chaves pro Multishow, Geralmente, eles fazem uma festa quando tem algum programa novo, Alguma série nova. Só que o Chaves, ele já está há 40 anos na televisão. Então, assim, todo mundo conhece o Chaves, Todo mundo já sabe de coros, bordões, muitas coisas. Mas, quando tem isso, os fãs ficam enaltecidos. Loucos, é. Loucos, né? Porque, ah, vai mudar de emissora, mas assim, ainda é o Chaves, Ainda é toda aquela potência que o Chaves fez e proporcionou pra todo mundo. E eu queria saber pra você, como é que é isso? Tipo assim, depois de 40 anos, uma mudança de emissora, Ou melhor, uma simples mudança de emissora, Já deixa todo mundo louco, assim. Se você também, se você também acompanha essa loucura com a gente... Parece uma nova estreia, não parece? Exatamente. Não acredito. Eu, meu cidadão, não acredito. Não, não, não. É impossível de dizer, porque é uma coisa única no mundo. Eu estou acostumado, porque no Peru, na Bolívia, na Colômbia, O seriado continua também. Continua todos os dias, uma ou duas vezes na semana. Mas Brasil, Brasil, é uma coisa incrível, Porque qualquer coisa que aconteça com o seriado, é um sucesso. É um sucesso. É um sucesso. Porque apareceu uma Chaves Cart, um videogame, E foi um sucesso. E agora, para o fim do ano, Na Comic Con, Vamos aparecer as figurinhas. As figurinhas que estão muito legais, Muito bonitas. As figurinhas são uma droga, Do Kiko, E do seu barriga. São as figurinhas feitas em, Não sei como fala, Em um material de plástico. É muito, muito bem desenhadas, Muito bem feitas. Depois de 40 anos, O seu barriga já não parece o senhor barriga. É que vai desvalhar, mas o senhor barriga, E agora estou mais magro. Mas a figurinha é o senhor barriga mesmo. E a figurinha do Ramon Baleza, Do seu madruga, é. Isso é madruga, isso é incrível, Incrível, com os detalhes, A tatuagem, O dente, tudo. É muito legal. É uma, É uma, É um caso, assim, Para ser estudado, né? Até hoje nós estamos, 40 anos depois, aqui no Brasil. E uma coisa que eu posso te dizer, Como amigo e como fã, Do Chaves, Uma coisa que eu sempre, Que eu nunca gostei, né? Que eu sempre achei ruim, Nos episódios do SBT, É porque ao longo de 40 anos, Como ele foi trocado de horário, Na grade da emissora, Muitas vezes, Muitas vezes, Às vezes, Três vezes, Na mesma semana, Os episódios tinham que ser editados, Então muitas vezes se perdeu o início, Muitas vezes se perdeu o meio, E muitas vezes se perdeu o final, Então nunca tínhamos, A ideia da história completa, É, e agora, Provavelmente, Nós vamos conseguir assistir, Enfim, 40 anos depois, Assistir um capítulo, Original, Do início ao final, De uma maneira cronológica, Inova, Inova, Uma maneira nova, Quem imaginaria que eu, Né, Com, Hoje com 36 anos, Já tendo, Nascido vendo o Chaves no berço, Teria uma oportunidade, De ver o Chaves inédito, Em HD, Em alta definição, É, Isso, É assustador, É assustador, É, Eu sou, Estou, 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 Estou muito, Não, Tem uma palavra, Não sei se, Estou, Comovido, Comovido, Sim, Se diz a mesma coisa, Comovido, Comovido por isso, Porque, Para mim, Também, Eu lembro, Os episódios, Eu lembro, Os episódios, Não é assistido, Os episódios, Mais antigos, Compreende? Agora, Vou, Vou, Eu falei, Antes que, Vou apresentar, Vou gravar, Umas pírgulas, Para, De apresentação, Então, Vou, A gente vai ter que, Assistir de novo, Esses episódios, Que legal, Já não tem, Tantas anécdotas, Vou lembrar, Ah, Também, O filho de Ramon Valdez, Está indo para o Brasil, E vai para, 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 São Paulo, Nesses dias, Eu acho que está para, Para um programa de televisão, Não é bom, Sim, Mas, Eu, Sim, Eu fui convidado, Para, Para aparecer na tela, Também, Porque, O filho de Ramon, De, O senhor Madruga, Está filmando, Um documental, Documental, Fala assim? Documentário, Documentário, Isso, Um documentário, Para, Com, Com, Entrevistas, E com, Tem um arquivo pessoal, Muito grande, De, De, Madruga, Um tesouro, Praticamente, Né? Isso vai ser muito legal, Também. Eu imagino que devam ter acontecido, Situações, Fora do ar, Né? Nos bastidores, No backstage, Que eram muito engraçadas, Imagino, Tem alguma história, Que você pode contar para a gente? É verdade, É verdade, É verdade, Seu Madruga, Você tem tempo, Era muito engraçado, Mais engraçado, Na vida real, Que, Que, Na tela. O seu Madruga, Era mais engraçado? Isso, Muito engraçado, Engraçado, Era muito, Muito, Muito engraçado. Vocês eram amigos próximos, Não eram? Muito, Muito, Eram os vizinhos. É isso que eu ia perguntar, Se vocês eram vizinhos, De verdade mesmo? Sim, Sim, Os vizinhos. E acontecia, Eventualmente, De um, É, Entrar e tomar uma xícara de café, Na casa do outro? É, Não é precisamente na xícara de café. Mas uma coisa também, A gente, Ó, A gente falou do Chaves, Mas a gente também não pode esquecer do, Do Chapolin também, Que também vai estar no Multishow, Em ordem cronológica, HD, Dublado, Tudo, Tudo novo de novo. É, O Chapolin, Ele também é um sucesso aí no México, Como é o Chaves? Sim, Sem dúvida. Eu tenho que lembrar que, É, O Chapolin apareceu primeiro que, Que Chaves. Uhum. O Chapolin foi um sucesso, A princípio, Porque, Porque, Foi, Os primeiros, Uh, Seriados, O programa, De, Shows, De, Televisão, Uhum. Onde, Utilizavam o chroma key. Aham. Esse telão verde. Sim. Onde aparecia, Uh, Chapolin, Pequeno, Sim, Pegava, As, As pílulas de Nanicolina. E, É, Isso. Não sei como falar, Isso em português. Como chamava em espanhol? Pílulas? Las, Uh, Pastillas de Chiquitolina. E Chiquitolina. 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 É. Então, Isso foi uma novidade, Então, Então, Nesse ano, Em 1970. Uhum. Em 70. 70? Nossa, Quanto. Nossa. Agora é muito fácil, Mas, Sim. Em esses dias, Era muito complicado. Uhum. Muito complicado, Porque, As câmaras da televisão, Eram, É um grande, Grande. Muito grandes, Muito pesadas, E você tinha que iluminar, Com muito, Previsava de muita iluminação. Sim. Sempre tinha que ficar, Na frente do telão verde, Por horas, Horas, Porque iluminar, E todos os negócios, Muito complicado. Então, Foi uma novidade, O público, Gustavo, Muito, O Chapulino. Que bom. Edgar. Depois apareceu, Eu, Quando você estiver no Rio, Agora, Então, Você vier fazer esta, Esta sessão aqui, Oficial, Aí nos falamos novamente, E você me conta, Então, Como está, A sua passagem, Você costuma vir ao Brasil, Com frequência, Faz tempo que você não vem, Não é? Eu adoro o Brasil, adoro o Brasil, e por primeira vez, adoro o Brasil, sua gente, sua cultura, sua música, sua comida, adoro a comida, adoro a feijoada, coxinha, todo o brigadeiro, nossa, até agora estou antecipando, estou para o Brasil, vamos lá, eu operei meu estômago, meu estômago, agora tenho um estômago pequeno, né? Sim. Mas meu cérebro ainda está gordo, viu? Sim, então, sempre estou pensando, vamos almoçar, comer no Brasil. É, mas é bom, e se não pode comer com a boca, comemos apenas com o cérebro, então, com os olhos. Com os olhos, com certeza, com certeza. Edgar, sim, Gabriel, faça sua declaração, Gabriel, está emocionante. Eu quis, na verdade, Edgar, eu vou contar para os ouvintes, o Edgar é um amigo, nós não conhecemos há muitos anos já, a verdade, não é, Edgar? E desde sempre, nós mantemos um contato com uma certa frequência, nos cumprimentamos nos aniversários, mas é sempre muito gostoso quando você vem ao Brasil, que nós nos encontramos, que nós nos encontramos, e que podemos sair para comer algo, dar risada. Ir ao Guarujá. É, ir ao Guarujá. Sim, e teve uma dublagem que eles usaram a palavra, Acapulco foi transformado em Guarujá. Guarujá? Sim. Não tem nada aqui, Diego. Ah, por favor! Como não? Não, tem uma praia, tem praia, tem praia, tem. Guarujá é o Acapulco brasileiro. É. Então, eu posso dizer que as duas cidades, que tem Acapulco e Guarujá. Que bom. Muito, muito obrigado. Bom, Edgar, eu queria dizer que eu sou muito seu fã, queria, assim, agradecer por tudo que você fez, pelos amantes de Chaves, não só pela sua interpretação no seriado, mas pelas suas mensagens de carinho fora do seriado, que até hoje você demonstra um carinho muito grande com o público brasileiro, e a gente se sente muito feliz, porque o Chaves, ele continua fazendo sucesso, e, assim, todos os personagens, todos os atores, os dubladores, toda a equipe é muito, é um pessoal muito querido pra gente, e quando tem uma reestreia, a gente fica verdadeiramente, assim, lisonjeado, que, tipo, nossa, ainda o Chaves faz sucesso, mas não é de uma forma ruim, é de uma forma boa, tipo, assim, uma coisa que marcou a minha infância, marcou a infância do Tiago, uma infância de várias pessoas daqui da rádio e do Brasil inteiro, que continua marcando infâncias por aí, e que eu espero que continue marcando pra sempre, porque eu só tenho memórias boas de Chaves, eu fiz faculdade de teatro, e eu estudei clown, que é palhaço, e eu via muita coisa, depois que comecei a estudar, comecei a entender melhor Chaves, comecei a ver Chaves como, não só como entretenimento, mas como objeto de estudo, e o Chaves, ele é, assim, espetacular em interpretação, em roteiro, em direção, em artístico, em criação de personagem, então, assim, eu considero o Chaves uma obra completa, e eu estou muito emocionado de falar com você, eu estou me sentindo verdadeiramente honrado, obrigado, Tiago, pela oportunidade de falar com o Edgar, e eu queria, assim, te mandar um grande abraço, um beijo, e dizer que, assim, eu ganhei o meu ano, 2018 pra mim já valeu a pena por causa dessa ligação que eu estou tendo com você. Gabriel, muito obrigado pelas suas palavras, eu estou muito emocionado, depois de tantos anos, então, eu posso dizer que, que pude morrer em paz, porque, eu, 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 que, que fiz, foi bom para, 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 para muitas pessoas, e eu acho que também, Roberto e, Ramon, Seu Madruga, a Bruginha, Jerminho, o Cateiro, a, a, Cotlinhos mesmo, o Benaíde, eles também, eles também, eles também, estão muito, muito felizes agora, por isso, com suas palavras. Obrigado, Edgar, obrigado, e assim, também ficamos emocionados, mas, somos pessoas alegres, você é uma pessoa alegre, o programa é alegre, e vamos, e vamos, e vamos terminar pra cima, eh, obrigado pela sua entrevista, grande amigo, e nos vemos em breve, então, quando você vier ao Brasil, voltamos a nos falar. Sim, vamos para o Guarulhos, ou Acapulco, que seja. Eu anqueci Acapulco, espero que tudo bem, um beijo para vocês, beijo, e obrigado pela ligação. Beijo, até mais, tchau, tchau. Até mais, Edgar. Tchau. Tchau, esse foi Edgar Vivar, falando com a gente, direto do México, sobre a sua nova estreia, no Multishow, agora a gente prossegue, com a programação, do Tarde Geek, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.